Então o que a gente precisa de vocês? A gente precisa de uma ideia de pesquisa de cada um de vocês. Cada um de vocês vai trabalhar em cima de um projeto de pesquisa. Características desse projeto de pesquisa. Tem que ser, no mínimo, tem que estar no mínimo em fase de dados coletados. Não pode ser uma coisa assim que vocês queiram fazer e que tem que escrever o projeto, aprovar em ética. Não, tá? Tem que ser um projeto que esteja no mínimo com dados coletados. Se tiver artigo, já dados coletados, analisados, já em fase de escrita, também pode ser. Esse link que eu passei pra vocês, ele tem uma série de tutoriais que estão no nosso site, que falam sobre todas essas ferramentas. Então, se vocês assistirem os vídeos, os vídeos inclusive estão lá, mas ainda tiverem dúvidas, se quiserem olhar mais o tutorial, tá? Tá tudo ali no site. Assim como vocês podem estar mandando e-mail pra gente, tá? Então, assim, importante agora que todos vocês ativem todas essas ferramentas e estejam aptos a mexer, tanto no Skype, quanto no Gingin, quanto no Gmail, quanto no Cather, quanto no Docs, tá? E enviem pra gente, ainda essa semana, uma ideia de pesquisa. Como que vocês podem fazer isso? Um resumo do protocolo de pesquisa e o banco de dados. A gente vai estar discutindo aí com cada um de vocês, a gente vai discutir primeiro entre a gente. O Ricardo vai olhar cada um dos bancos de dados pra ver se ele realmente é adequado pra gente começar a trabalhar em cima disso. Pode acontecer de vocês enviarem um banco de dados não ser adequado e a gente solicitar outro. Não sei se vocês já têm algum banco de dados, algumas coisas assim. Todos os trabalhos têm que ser em cardiologia, tá, pessoal? Isso, exato. É pra enviar, então, um resumo do protocolo, tá, e mais um banco de dados daquele projeto, tá? Todos os projetos têm que estar com o banco de dados completo. Como assim, Diogo, não estiver de acordo? Quer dizer, se o banco de dados, o projeto não for adequado pro que a gente pediu, no caso disso acontecer, a gente vai estar solicitando um outro projeto pra vocês. Tá, exatamente, Diogo. Se isso acontecer, a gente vai solicitar um outro banco de dados pra vocês, um outro resumo de um outro protocolo, tá? A gente vai avaliar, ah, o que acontece bastante, assim, a pessoa envia aquilo e o foco não é exatamente, a gente consegue ainda utilizar aquilo, muda um pouquinho o foco, tá? A deco pra alguma, um pouco pra algum lado, assim, ainda consegue utilizar aquilo. Mas, assim, se a gente concordar que não tem como utilizar aquele banco de dados, que não tá de acordo com o que a gente vai solicitar outro banco, pode ser cirurgia cardiovascular, sim. Michel, tá perguntando. Como eu disse pra vocês, assim, artigos em fase de escrita também, e a gente vai estar discutindo com vocês cada uma das etapas, desde introdução até a conclusão do artigo, porque vocês escreveram daquele jeito, qual a melhor forma de escrever aquilo a partir dos nossos templates. No site, vocês podem encontrar, o site tem realmente, sim, muito material, tá? Vocês vão encontrar, até com isso, quase tudo que eu falei, se vocês quiserem ir dando uma olhada interessante, pra vocês conseguirem navegar bem nesse site, tá? Se vocês conseguirem achar os materiais, tá, pessoal? Então, assim, próximos passos, então. Ativar as ferramentas. Ativa todas essas ferramentas, manda pra gente, compartilha o Google Calendar com a gente, tá? Assiste todos esses vídeos e envia, então, pra gente um resumo desse protocolo com o banco de dados. Isso é super importante, isso é o primeiro passo pra gente começar a trabalhar. É, basicamente, acho que todo mundo no grupo usa o Google Chrome pra navegar, que ele é mais rápido que o Explore. Não sei o que a gente tá falando ali, chato. Até quando, pra enviar, ainda essa semana, tá, de preferência. É interessante, é, é que a partir do primeiro, desde o primeiro momento, é, vocês já vão ir, se vocês observarem, adequando a coisa pro lado do centro de vocês, né? A partir do momento que a gente já tá treinando coisas, é, nos, as questões de pesquisa que vocês já trabalham no centro de vocês, a gente já tá começando a aperfeiçoar os processos de pesquisa específicos para o centro de vocês, que é o que a gente vai focar, aí, de fato, quando vocês estiverem mais avançados nesse treinamento. Não sei se eu cheguei a falar pra vocês, que o outro grupo me perguntou, é, qual o tempo que dura esse treinamento, tá? É, o treinamento, ele não tem um tempo específico, ele não é feito por tempos, ele é feito por plataformas. Então, tem uma série de plataformas, são cinco plataformas básicas que vocês vão ter que percorrer, que é, desde a ideia de pesquisa até a publicação de um artigo científico, a proposta de financiamento patentes, são essas cinco plataformas básicas, e o que que acontece? É, reunião por reunião, workshop por workshop, vocês vão estar vendo cada um desses itens e vão estar trabalhando. Então, reunião por reunião, vocês vão estar trabalhando as mínimas etapas de todas essas cinco plataformas, tá? É uma sequência, a partir do momento que vocês cumprirem uma etapa, vocês passam pra etapa seguinte, e assim por diante, tá? Por isso que a gente diz que depende muito mais de vocês o tempo de treinamento do que de qualquer outra coisa, tá? Vai depender da velocidade que vocês forem capazes de percorrer as cinco plataformas básicas, tá? Isso, assim, é o básico das coisas. Depois disso, a gente tem dentro do Research on Research, oito grupos metodológicos, que mais pra frente vocês vão, provavelmente, estar entrando em contato com isso também. Ou seja, são oito subgrupos, cada um deles trabalha um método específico de pesquisa, tá? Sempre dentro de processos de pesquisa. Mais pra frente, então, a partir do momento que vocês passarem essas plataformas básicas, vocês vão estar entrando, então, em contato, provavelmente, com esses subgrupos, tá? A Alice colocou ali o link pra vocês. A página dos subgrupos, ela é nova, não tá totalmente completa ainda, mas já dá pra ter uma ideia. Um negócio, assim, super importante, vocês se sintam super à vontade pra estar mandando e-mails pra gente, tá? Ou se comunicando da forma que vocês desejarem. É interessante que a gente sempre mantenha o contato. Eu vou estar sempre mandando e-mails diários pra vocês, mais de um por dia, provavelmente, pra lista completa. E a gente vai querer ver o retorno de vocês em cada uma das discussões que a gente vai estar tendo. Carlyse, Cláudia, Vinícius, Elias, Délia, algum comentário? Exatamente, exatamente isso, tá? Então, onde que a gente tá agora, né? Como eu disse pra vocês, são três níveis. Nível local, nível nacional e nível internacional. A gente tá começando... Quando começa? Ok. Semana que vem, Jô. Tá? A partir do... Vocês tentam essa semana pra enviar esses protocolos de pesquisa pra gente. A gente vai estar, essa semana, analisando banco de dados por banco de dados, proposta por proposta. E semana que vem, vocês vão estar recebendo convite, então, pra reunião, pra começar a trabalhar em cima dessas várias de dados. Exatamente. Isso que o Elias tá dizendo é super importante. A gente exigiu um número mínimo de horas, né? Acho que todos vocês têm praticamente um meio, um turno, né? Um turno por dia de dedicação ao programa e vocês realmente vão usar esse turno. Exatamente. Tá? Então, onde que a gente tá agora? É começando o treinamento dos coordenadores operacionais. Passou essa etapa, o CertiCult vai começar a... Os coordenadores operacionais vão começar a treinar outras pessoas dentro do próprio centro. Ao mesmo tempo que o coordenador de um centro tá treinado, todos os outros vão estar basicamente em níveis semelhantes, a gente começa a formar a rede nacional, tá? Ou seja, 15 centros de cardiologia do Brasil falando a mesma linguagem científica, a mesma linguagem e processos de pesquisa, ok? Depois disso, a coisa aí pra um nível internacional, então. A gente tem o CertiCult por todos os lados. Exato. A gente tem o CertiCult por todos os... Nossa, tem muitos países. Eu não sei se o Elia sabe o número exato de países. Eu já não sei mais. Mas são realmente muitos países e no Brasil também tem... Exatamente, exatamente. Tá? E a nível nacional, então, esse é o nosso segundo programa, assim, e é realmente muito interessante. assim, porque realmente forma uma rede muito forte de pesquisa, tá? Então, é pra esse lado que a gente tá andando. Acho que a gente não precisa dizer que vocês são as pessoas mais importantes, né? O treinamento depende completamente de vocês. Os coordenadores operacionais são as pessoas mais importantes nesse processo. Então, tipo, fiquem super à vontade. Tem que ser bancos de dados que tu esteja trabalhando, Lilian, tá? Pode ser... Eu acho que eu entendi a pergunta dela, Vinícius, que eu já conversei com ela. Eu não lembro que eu conversei com ela lá em Porto de Galinhas, no Congresso. Pode ser desde que tu conheça esse banco de dados e que tu conheça a proposta de pesquisa disso, tá? Só pra compartilhar com vocês, a Lilian, ela trabalha num centro no Rio de Janeiro que é super focado em tela e saúde, tá? Então, só pra dar um exemplo, assim, pra vocês. Cada centro tem uma tendência, ou seja, ele tem um foco maior pra algum tipo de coisa, tá? Por exemplo, da Lilian, que tem um foco em telesaúde, a gente vai estar trabalhando pra aprimorar os processos de pesquisa em cima das coisas que ela tem. Spreadsheet é uma... não, tá? É uma tabela... uma planilha, ok? Spreadsheet é uma planilha semelhante à planilha do Excel. Tá? Só que ela é online, com todas aquelas coisas. Tu consegue acessar ela, Michel, ali no... se tu já ativou teu Google Docs, em Create New, tá? Quando tu clicar ali, aí tem as opções Document, Presentation, a terceira é Spreadsheet. Exato. Tá? Então, o que eu tava falando são... Então, a tendência é que esses processos de pesquisa sejam adaptados pra exatamente o que vocês trabalham dentro dos centros de vocês. Ou seja, são... vocês já trabalham em situações clínicas, geralmente, ou como a Lilian, por exemplo, de telesaúde, tá? O que que a gente vai fazer? A gente, com as nossas ferramentas, vai estar aprimorando as coisas que vocês já têm de pesquisa dentro do centro de vocês. Isso, Michel, fica dentro do Google Docs. Eu acho que no tutorial também tem isso, né, que a gente passou agora, né, Elias, da Spreadsheet. Ó, o Elias colocou ali do lado os países que a gente tem o Certificate no momento, né, Camarões, Itália, Índia, Alemanha, Suíça, Singapura, China, Chile, Estados Unidos. Esses países, com certeza, né, França e nós com o Certificate Nacional. Então, tipo, a partir do momento que a gente passar essa fase inicial de treinamento, vocês vão começar a entrar em contato, então, com todo esse pessoal. Não são todos de cardiologia, mas são todos treinados nas mesmas plataformas. Ou seja, todos esses centros, em todos esses países, falam a mesma linguagem científica, tá? Então, formando uma grande rede internacional. Sim, sim, Diego, acho que tá falando, tá? Tá, existe uma versão free de Jinjin. Essa, a minha versão é free, essa que eu tô usando. Tá, é só tu entrar no, acho que é, se tu digitar o Jinjin no Google, tu, onde deve ser um dos primeiros links, aí tu consegue fazer uma versão free. Tem algumas diferenças, assim, mas ele bem, não é tanta coisa, assim. A gente chegou a usar uma época a versão paga no nosso grupo, agora a gente não tá mais usando. Isso, isso, isso. Exatamente, Diego, Paula e Karine, uma outra menina do nosso grupo, quando foi instalar, fez exatamente a mesma coisa que vocês. Não, não, não tem um modelo, tá? Tipo, pode fazer em uma página um resumo do protocolo, coisas básicas, né? Tipo, qual a hipótese de pesquisa que tu tem na cularia, qual o objetivo, um resumo dos métodos, né? Algo que dê pra gente entender exatamente o que vocês querem. Acho que todos vocês já têm um background científico, assim, né? Então, tipo, o suficiente que dê pra gente entender o que vocês querem fazer e como vocês querem fazer. Mas, basicamente, então, é isso, tá? O Jinjin que é pago, tu consegue que as pessoas falem ao mesmo tempo que tu consegue dar microfones pras pessoas e elas conseguem conversar com voz contigo, tá? Nessa versão free, que é essa que eu tô usando, então, uma pessoa fala... A gente usa muito essa versão free pra fazer workshops de assuntos específicos, assim. A gente usa o Jinjin pra isso. Porque uma das coisas que a gente não tá usando, porque não deu certo na primeira apresentação, então eu resolvi nem tentar agora, é compartilhar a tela, tá? Uma pessoa fala, compartilha a tela, vai apresentando um assunto específico e as outras pessoas vão do lado postando comentários e a gente vai discutindo em cima disso, tá? Ok.